Olá pessoal, eu sou a fonoaudióloga Carla Deliberato, eu trabalho com dificuldades alimentais, recuso-se à atividade alimentar com as crianças. Estou aqui no programa A Mãe Descomplicada e hoje a gente vai fazer salgadinho saudável. As crianças que gostam de um salgadinho que é uma bolinha crocante, a gente pode adaptar esse salgadinho nada saudável, nada nutritivo, com uma receita com grão de bico e é isso que a gente vai fazer hoje. Então eu separei aqui uma xícara de grão de bico já cozido, azeite, sal e esse tempero aqui é páprica defumada, mas é opcional se a criança gostar desse sabor. Dá para colocar outros temperos como lemon pepper, cúrcuma, enfim. A gente vai colocar o grão de bico já cozido, vai colocar um pouquinho de azeite e sal a gosto. Mistura bem. E a gente vai jogar um pouquinho da páprica aqui, que vai dar um toque especial. Esses salgadinhos industrializados que vendem, as crianças geralmente gostam porque eles têm muito condimento. Esse sabor do condimento, que também não é nada bom para criança, atrai a criança e por isso que ela quer comer aquele alimento. Então, se a criança tem uma preferência por esses salgadinhos que têm sabor, assim, mais picante até de cebola, ou até que vai pimenta, tenta colocar um outro tempero porque vai atrair mais essa criança a experimentar. Então, misturamos, não tem segredo nenhum. A gente vai colocar no airfryer e vai colocar a 200 graus por uns 10, 15 minutos e vai mexendo até ficar crocante, vai ficar bem sequinho e crocante.